Então quando eu tava com 35 mil inscritos, eu fiz esse vídeo falando sobre ele E aí quando eu fiz esse vídeo, velho, ele não gostou E assim, ficou muito bravo comigo na época, foi lá e me bloqueou do Instagram E como vocês sabem, aqui no YouTube, se você levar 3 strikes, você perde o canal E esse que cantou, quando viu esse vídeo que eu fiz dele, ele não gostou não, cara Ficou muito bravo e foi lá e me deu 2 strikes em 2 dias Mano, a minha ficha caiu naquele dia, velho Eu me lembro que até hoje eu ficava, tipo, eu ficava toda hora, eu ia fazer qualquer coisa E me pegava a pessoa e falava, perdi meu canal, velho, perdi meu canal E... Ah, rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Esse vídeo hoje é um vídeo de agradecimentos a todos vocês Pois é, a nossa placa de 100 mil inscritos chegou Não sei se eu rodo a vinheta hoje, mas como já é de praxe, eu vou rodar a vinheta Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Isley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, rapaziada, hoje nesse vídeo vai ser um vídeo de agradecimento a todos vocês Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus e a todos vocês que são inscritos aqui em nosso canal Pois bem, recentemente aí nós conseguimos chegar a tão sonhada marca de 100 mil inscritos E eu não fiz um vídeo aqui agradecendo a vocês Porque eu estava esperando chegar a esse momento aí que eu sempre sonhei Mas assim, eu nunca pensava que eu ia chegar a essa marca de 100 mil inscritos e receber a placa do YouTube Mas, graças a Deus, esse dia chegou e nós recebemos aí a nossa placa de 100 mil inscritos Assim, eu fiquei até surpreso porque eu fiz o pedido e estava esperando chegar E aí ia demorar 3 meses para essa placa chegar e a placa chegou em menos de 1 mês Eu acho que não demorou nem 15 dias, não foi? 15 dias? Não demorou nem 15 dias, cara, e a placa chegou E assim, quando chegou, mano, eu fiquei muito feliz mesmo, muito feliz Quando a gente chegamos a 100 mil inscritos, eu fiquei feliz Imagine quando a placa chegou Porque assim, eu acho que o sonho de todo YouTube que está começando É poder receber a placa de 100 mil inscritos E eu fui lá e recebi Eu sei que para muitos, isso pode parecer que não significa nada Outros nem ligam, mas para mim, cara, isso é muito bom Isso é surreal Porque para quem me conhece, para quem convive comigo no dia a dia Sabe como isso é muito importante Mas enfim, vou deixar de enrolação e vou mostrar essa placa aqui para vocês É... Nem olha o estúdio atrás aí, hein? É... Para quem me segue lá no meu Instagram Eu já tinha postado lá no Instagram Essa placa chegou, acho que já tem uns dias já que chegou Mas eu estava... uma semana que chegou No momento que eu estou fazendo esse vídeo Chegou uma semana atrás Eu não tinha postado para vocês aqui antes Porque eu estava sem tempo de fazer o vídeo Mas... Mas... sim, sempre assim Porque eu ainda, embora eu faço vídeo aqui para o YouTube Mas eu trabalho, tá gente? Então, às vezes eu não tenho tempo E a placa chegou aqui nessa... Nessa... Nessa caixa aqui, ó Chegou dia 10 Chegou dia 10 Exatamente Emerson Santos Então, eu vou abrir aqui para mostrar para os tereis Nossa, mano Isso é muito, muito, muito top Muito top mesmo É... Ó o barulho aí, vô Muito feliz Tcharam Vocês estão preparados para isso? Nossa, cara Não dá nem para acreditar Te amo, viu, minha neguinha? Você já faz parte da minha história, velho Isso é muito top, galera Então, só para mostrar para vocês Ixi, eu acho que não está focando por causa do celular, ó Mas dá para ver ali, ó Emerson Easley Cara, eu fiquei muito feliz quando essa placa chegou E assim, eu só tenho a agradecer A todos vocês mesmo, velho De coração mesmo Que vocês são demais Vocês que consomem meu conteúdo aí Tá sempre aí dando like Compartilhando os vídeos Assistindo Reclamando E assim, cara As críticas mesmo As críticas construtivas Eu gosto demais Porque só através dessas críticas É que eu aprendo muito Muitas pessoas criticam Meu português Ô, Emerson Isso está errado Até assim Aí eu vou lá no Google Pesquiso Tá errado mesmo, mano Eu errei Aí eu vou lá No próximo vídeo Eu já sei que está errado Então eu vou lá e corrijo Não vai sair mais daquele jeito Aí algumas pessoas perguntam Emerson Por que você fala errado pra caramba, gente? É... Poucas pessoas que sabem Um pouco da minha história Primeiramente que meu nome Não é Emerson Easley, né? Já pensou se meus pais Colocassem o nome de mim Emerson Easley Nossa Meus pais ia ser assim Ups Será que era dos stakes? Mas então, gente Meu nome é Emerson Ferreira Santos Emerson Easley Por que? Naquela época lá de blogueirinhos É que você se lembra Quando a gente... Deixa eu mostrar de novo a placa A outra danizada Naquela época nós era blogueirinho Tipo um blogueirinho lá do Facebook, sabe? Aí eu tinha sempre... Em três em três meses Se eu não me engano Agora lá no Facebook A gente trocava de nome Eu tinha... Eu coloquei logo Emerson Badalado Depois coloquei Emerson... Eu tenho um monte de Emerson E o último Emerson que eu coloquei Emerson famosinho também, não foi? Emerson Duke J Eu botei Emerson Duke J também Em homenagem a Duke J lá do Tribo da Periferia Que eu sou fã pra caramba Assim, se tem um artista que eu sou fã É Duke J lá do Tribo da Periferia Vocalista Aí eu coloquei Emerson Duke J Depois eu acabei trocando E assim... Eu tipo tinha Elvis Presley Olha que nem sou fã de Elvis Presley lá Mas eu falei Nossa, esse nome dá destaque Eu vou colocar aí meu nome no Facebook E assim Então eu falei E coloquei Emerson Presley Aí depois eu pensei Mano, eu vou mudar esse nome Vou botar esse nome de trás pra frente Que ia ficar... Emerson Slay Ia ficar Emerson Slay? Ia ficar Emerson alguma coisa Presley Ia ficar... Ia ser Presley de trás pra frente Mas como meu português é ruim pra caramba Eu fui lá e coloquei errado E aí quando eu fui olhar Que tava salvo no Facebook No dia como eu olhar Eu falei Nossa Gostei desse nome O nome saiu diferenciado Aí eu fui lá e ficou Emerson Isley Emerson Isley A galera foi acostumando Na época do colégio E passado o tempo Todo mundo só me chamava E aí Isley E aí Isley E tal, tal E isso continuou Fui lá e coloquei esse nome no... No... No YouTube Hoje é tipo assim Já chegou uma época Que eu até me arrependi De ter colocado esse nome Porque é um nome muito difícil De se pesquisar Várias pessoas não aceitam Se pronunciar o nome Mas é um nome que gruda E a galera assim Pô, a galera vai pesquisar Mano, ó O nome daquele cara É único Então... Já sei Porque se você Pesquisar no Facebook Em algum lugar Emerson Isley Eu acho que você não vai encontrar Porque não existe Eu tenho a imitação do meu nome, tá? Mas aí eu fui lá e coloquei esse nome E aí pegou mesmo A galera acostumou Me chamando de Isley Isley E a gente estamos até hoje Criamos nossa marca Aqui no YouTube E graças a Deus Através de muitos esforços Nossa placa chegou Daí você deve estar se perguntando Ei, meu som Você mora na Bahia Ou mora em São Paulo Essa é uma das perguntas Que eu mais recebo constantemente Você mora onde? Então, gente Eu moro em São Paulo Eu vim pra cá Pra São Paulo Em 2018 Foi mês de junho Não foi? Mês de junho de 2018 Algumas semanas antes do São João Essa foi que eu fiquei mais Minha minha Repedi bastante De ter vindo pra São Paulo No mês de junho Mas é Tipo, a oportunidade Você já bate na porta uma vez Uma semana Foi duas semanas Antes do São João Eu resolvi Vim pra São Paulo Mas eu sou lá de Maraú No sul da Bahia Pra galera que é de Ubaitaba É... Itacareca Mamum É... Aurelino Leal O Batam Aquela galera lá de lá Do sul da Bahia Todo mundo deve conhecer Maraú Barra Grande E... De lá por diante Barra Grande faz parte de Maraú Então, eu sou lá de Maraú Sou da Roça Eu moro entre... Morava entre o Maraú E o Ubaitaba Em 2018 Meu irmão que mora aqui em São Paulo Eu já fiz até um vídeo com ele Ele foi lá e me chamou e tal Eu peguei e vim pra cá Porque tipo assim É... Como morava lá Eu sempre tive essa vontade De vir morar em São Paulo Sempre, 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 sempre Até porque também Pra conseguir uma vida melhor Tal e assim Em São Paulo Pode ser o que for Muitas pessoas falam um monte de coisa Mas São Paulo Me deu muita coisa Que eu não teria Se eu tivesse morado na Bahia Então, eu com... Acho que foi como dizer Dezoito anos Eu fui lá me casei Com minha esposa Aí a gente ficou morando A casa da minha mãe E tal Aí em 2018 Foi que eu resolvi vir pra cá Aí posteriormente Ela foi lá e veio Mas nesse meio E aí Quando eu vim pra cá Quase com dois Ou foi três meses Que eu... Que eu estava aqui em São Paulo Aí primeiro eu fui lá Criar um canal Quando eu cheguei aqui Eu fui lá Criar um canal E apaguei Depois eu fui lá Criar outro E depois eu fui lá E criei esse Porque todo mundo Que vem aqui pra São Paulo Sabe muito bem Quando você chega aqui Você fica muito... Você fica muito solitário Entendeu? Porque todo mundo trabalha Todo mundo tem suas correrias Aí eu fui lá e pensei Mano, eu vou criar um canal, velho Eu me lembro que eu vi... Foi Davidson Alves Lá do canal de funk lá Eu vi ele tinha um canal Ele falava sobre música Eu falei Pô, não arrocha, mano Não tem ninguém Na rochadeira não tem ninguém Por que eu falo da rochadeira? Porque lá Pra onde a gente mora Pra lá do sul da Bahia É assim É o estilo de música Que mais toca É a rochadeira Então eu falei Pô, eu tenho que fazer isso aí Foi quando eu criei o canal De pouco a pouco Eu fui pegando os inscritos Eu fui pegando os inscritos Aí a gente chegamos Aos mil inscritos Aí de pouco a pouco Nós fomos Crítica pra caramba Várias pessoas criticando E assim Falei, não mano Não tô nem aí não Vou meter as caras nisso Eu acho que todo mundo Eu começava a ver depoimentos De cantores De histórias Eu gosto de histórias Então Aquelas histórias que eu ia vendo E ela ia me motivando Tal, tal Aí Quando eu tava com Cinco mil inscritos Até hoje eu me lembro O primeiro cantor Que chegou pra mim E conversou comigo Aquelas palavras Que ele falou pra mim Foi onde eu Faleci Não mano Eu tô no caminho certo É isso que eu tenho que fazer Que foi Quinho Barão Ex-vocalista da Banda Luxúria Eu me lembro Até hoje Eu fiz um vídeo Falando sobre ele Ele foi lá E entrou em contato Comigo Entrou em contato Comigo lá no meu Instagram E conversou comigo Naquela época Cara, assim Eu fiquei feliz demais Feliz, feliz demais Porque assim Naquela época Ele era recém Saiu da Banda Luxúria E ele conversar comigo Pô, velho Eu sou um cara Que vim da roça E assim Eu era fã dos caras Depois os caras Voltarem e conversarem Comigo Aí tipo Caiu a ficha Aí eu falei Que foi continuando Continuando Depois Vem Marlon Góes Trocando ideia comigo Depois vem outros cantores Outra vez Eu realizei um grande sonho Que foi ir no show De Da Aventura Que hoje a gente Trocamos bastante ideia Depois conheci Lambaçai Com esse bonde dos playboys Velho Conheci muita gente Muita gente mesmo Da música baiana Que os caras Eu sei que tem muitos cantores Que tosse por a gente E assim Naquela época Foi muito feliz Foi ali que o canal Foi continuando Mas antes de eu chegar A ser 100 mil inscritos Aconteceu um fato Muito marcante Na minha vida Que na época Eu pensei Até que eu ia Eu até ia receber depressão Velho Porque assim Todo mundo que tem Youtube Todo mundo que segue Um sonho na sua vida Você nunca quer Que aquele sonho Ele acabe Então eu tava Com meu canal Com 35 mil inscritos E tinha um cantor Que falava aqui no canal Quando eu vou citar O nome dele Até por questão de ética Eu não gosto Essas paradas De polêmica E assim cara De verdade mesmo Era um dos poucos cantores De Arrocha Que eu era fã Pra caramba Fã mesmo Fã mesmo De verdade Quando eu tava Com 35 mil inscritos Aconteceu alguma coisa Lá com ele Aí eu fui lá E postei esse vídeo No canal E imagine aí O que foi que deu Esse vídeo Que eu postei Esse cara no canal Ele não gostou E olha que eu era fã Dele pra caramba Falava bem Direto 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 Até hoje Eu continuo sendo fã Mas não aquela Mesma coisa De antes Que hoje eu aprendi Que a gente devemos Admirar cantores Mas não podemos Ser fã Porque Você quer Você quer Você quer ser fã De um cantor Cara Não conheça ele Essa é a coisa Que eu passo Porque eu passo Pra você Você quer continuar Sendo fã De um cantor Não conheça ele Depois que você Passa a conhecer É que você vai saber A índole do cara Vai saber quem é um cara Então quando eu tava Com 35 mil inscritos Eu fiz esse vídeo Falando sobre ele E aí quando eu fiz Esse vídeo Ele não gostou E assim Ficou muito bravo Comigo na época Foi lá Me bloqueou Do Instagram E como vocês sabem Aqui no Youtube Se você levar Três strikes Você perde o canal E esse cantor Eu tinha alguns vídeos De três meses É Se você levar Três strikes Em menos de três meses O seu canal É suspenso Aqui do Youtube E esse cantor Quando viu esse vídeo Que eu fiz dele Ele não gostou não Ficou muito bravo E foi lá E me deu Dois strikes Em dois dias Mano A minha ficha Caiu naquele dia Eu me lembro Que até hoje Eu ficava Tipo Eu ia fazer qualquer coisa E me pegava Perdi meu canal Perdi meu canal E eu sempre conversava Com os caras Que eu converso internamente Alguns amigos Que eu fiz Muita amizade Depois do Youtube Amigos mesmo Que eu pulava Para a vida toda E assim Sempre eu conversava Com os caras Os caras me davam Conselhos Não deixa isso Para lá Mas aí Eu consegui Entrar em contato Com a galera Do cantor E a gente fizemos assim Eu apagava Todos os vídeos Dele do canal E ele iria lá E tirava os strikes E assim eu fiz Eu fui lá Tirei todos os vídeos Dele do canal E a gente fizemos Um acordo Que eu nunca Ia postar Postar vídeos Sobre ele Falando de polêmica Falando Só falar coisas boas dele Vocês acham Que eu vou fazer isso? Eu sou profissional E assim Eu hoje Eu me sinto Como um cara profissional Sou totalmente passivo Não dou minhas opiniões Agora isso É que eu não faço Com ninguém Se eu tiver De postar alguma coisa Eu falo bem E eu falo mal Então Depois disso Fui lá E graças a Deus Parei de falar O nome dele Aqui no canal E parece assim Cara Que Deus me abençoava Deus já me abençoava Constantemente Depois disso Deus me abençoou Muito mais ainda Que depois disso Meu canal Cresceu de uma maneira Que eu não sei Nem explicar Para vocês Meu canal Foi assim Rapidamente Fui lá Pegou 40 mil Pegou 50 mil Daqui a pouco Pegou 60 mil Do nada Pegou 80 E chegamos a 100 mil inscritos Depois que eu parei De falar desse cantor Parece que assim Aquilo Aquilo só aconteceu Para me amadurecer Cada dia mais Porque eu amadureci demais Depois daquele acontecimento E assim Naquela época Eu estava errado Para caramba mesmo De estar postando Aquele tipo de polêmica Porque depois Daquele acontecimento Também eu subi Que nem tudo Que a gente sabe internamente A gente podemos Passar aqui para vocês Embora vocês gostam muito Que a gente passe Esse tipo de coisa Mas é uma coisa assim Que Que só nós Que trabalhamos com isso Sabe como é muito difícil A gente trazer Algumas coisas aqui Para vocês Porque a gente corre Risco de processo De De várias coisas Cara De várias coisas mesmo Hoje assim Pela quantidade de inscritos Pelo conhecimento Que eu tenho Isso já eu acredito Que seja muito mais difícil Acontecer Mas acontece muito Muitas das vezes aqui Cara Já tirei muitos vídeos Do ar Já tirei uns 5 ou 6 vídeos Do ar Com tretas Com cantores Que não curtiu A ideia E assim Hoje eu nem ligo Mais para isso E voltando Aquele cantor Eu espero que ele Faça muito sucesso Muito sucesso mesmo Que assim Que Deus abençoe Muito a vida dele Mas assim No canal aqui Eu até então Não pretendo trabalhar A imagem dele E assim Eu acho que No final No final Todos nós Nós dois Saímos Perdemos com isso Porque assim Embora meu canal Ter poucos inscritos Ainda Em virtude dele Porque um cara É muito famoso Famoso naquelas É conhecido Porque famoso Só é Deus Ele é muito conhecido E assim Eu acredito Que o meu canal Falando sobre a imagem A imagem dele Não tinha como Acabar a imagem dele Só tinha a somar E eu também perdi Porque assim Tem muita galera Que é fã dele Gostaria muito De ver Ele falando aqui Vendo o nome dele Aqui no canal Porque Quando eu vou falar Aqui no Youtube Nos vídeos Eu não penso Em cantor nenhum Eu só penso Na galera Que acompanha meus fãs Cantor pra mim Quem gostar Do meu trabalho Gosta também Quem não gostar Também pra mim Tanto faz Tanto fez Eu me preocupo De verdade Com vocês Que acompanha O nosso canal Posteriormente Como eu falei Cara Ó Outra coisa Que aconteceu comigo É por isso Que muitas das vezes Tem Tem Nessa época Que aconteceu Esse fato Comigo Que eu falei Que quase Eu entro Depressão Nessa época Teve um cantor Que assim Eu não dava nada Pelo cara Falava Falava polêmica No cara Trazia outros vídeos Tipo que Debochando o cara Mas nessa época Foi uma pessoa Que me ajudou Bastante Que foi Devinho Novaes Meio assim Eu posto Eu posto Vídeo sobre ele Posto polêmica De todos os cantores Mas como vocês sabem A gente é totalmente Passivo A gente tá nem aí E nessa época Que eu estava Passando por essa situação Eu nem tava esperando Eu acho que ele nem sabia disso E quando eu tava lá no Instagram Tava de boa Quando eu acordo Quem mandou uma mensagem Pra mim Devinho Novaes Ele mandou dois vídeos Pra mim Me parabenizando Pelo meu trabalho E naquele momento Eu vi também Que eu falei Nossa O meu trabalho Tá dando certo E eu vou continuar E a partir dali Eu continuei fazendo vídeos E mais vídeos E mais vídeos E mais vídeos E hoje nós estamos aqui Com nossa placa De 100 mil inscritos E com fé em Deus Nós vamos muito além Do que nós já somos hoje Porque Deus é com nós Se Deus é com nós Quem será contra nós Ninguém Então cara É só mesmo agradecer A todos vocês De coração Vocês que acompanham O meu canal Desde antes Desde os mil Dos mil não Desde os 300 400 inscritos Vocês são demais E eu só tenho a agradecer Mesmo de coração E deixa aí Sugestões para vídeo Deixa aí também Se vocês quiserem Que eu traga mais um pouco Da minha história Mais atualizada Pra vocês Que eu vou trazer Porque cara É assim É muito bom mesmo Contar com essa placa Sem mil inscritos Só isso que eu tenho pra falar Bom gente Muito obrigado E assim Eu só conto com vocês Pra nós somar Cada dia mais Tamo junto Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau